Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou Itajaí, da CPE. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais que serão realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, o FNG, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembramos que esta sessão está sendo gravada e ficará disponível no site do CNMP. Nessa tarde, vamos dialogar com os Procuradores-Gerais de Justiça do Mato Grosso do Sul, Paulo César dos Passos, e do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, presidentes do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, que fizeram, nesta manhã, a transmissão de cargo em uma cerimônia virtual. Nosso tema de hoje é a atuação da alta administração do Ministério Público no contexto da pandemia. O Conselheiro Nacional do Ministério Público, Sebastião Cacheta, irá conduzir o diálogo com nossos convidados nos primeiros 30 minutos. Apenas os nossos microfones estarão liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação dentro, que fica no canto superior direito, ok? Nos últimos 15 minutos, vamos responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviarem as perguntas, lembre sempre de iniciar com seu nome, ramo ou unidade e a quem está dirigindo a pergunta. No mesmo texto, escreva sua questão em breves palavras. No final, vamos disponibilizar, neste mesmo ambiente de perguntas e respostas, o link para o questionário de avaliação deste segundo episódio do FN de Café, ok? Bem, agora, doutor Cacheta, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde a todas e todos. Agradeço, Itajair. E antes de mais nada, eu preciso fazer um esclarecimento. Nós tivemos alguns problemas de ordem técnica que acabou por atrasar o início desse FNG Café, a sua dose semanal de gestão. E ainda estamos com um problema de acesso do nosso convidado, Fabiano Dallazen, as equipes de tecnologia da informação estão trabalhando para tentar colocar o nosso procurador-geral de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e, agora, presidente do CNPG nesta sala. E está conosco, e já cumprimento, meu amigo, procurador-geral de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, doutor Paulo César dos Passos, que também, por uma questão de ordem de problemas técnicos, teve que fazer um login com o e-mail da Ana Lara Camargo de Castro, que é membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico e que trabalha também, é membro do Promotora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de poder participar deste evento e quero, antes de passar propriamente as perguntas, reiterar aqui os meus cumprimentos ao nobre colega de Ministério Público, doutor Paulo Passos, um querido amigo que tive a oportunidade de angariar nesses anos de jornada e de luta em prol do fortalecimento desse nosso Ministério Público, e mais especificamente nos últimos tempos de uma parceria bastante profícua e exitosa da nossa Comissão de Planejamento Estratégico e outras iniciativas do Conselho Nacional do Ministério Público, com o Ministério Público do Mato Grosso, na pessoa dele, que é ainda o nosso Procurador-Geral de Justiça daquele Estado, e também, até hoje pela manhã, o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, numa gestão realmente magnífica. Então, reiterando os cumprimentos que tive a oportunidade de externar mais cedo, doutor Paulo, eu passo de imediato a uma pergunta nesse nosso contexto desse tema, desse FNG Café, que é a atuação da alta administração do MP no contexto da pandemia. E eu inicio indagando a respeito de quais, como presidente do CNPG, quais foram as principais medidas adotadas pelo colegiado do CNPG em relação à pandemia da Covid número 19. Com a palavra aí, meu caro amigo doutor Paulo. Muito obrigado. Queria aqui cumprimentar o conselheiro Sebastião Cacheta, meu amigo, um dos grandes membros do Ministério Público Brasileiro, que tem uma carreira que orgulha não apenas o Ministério Público do Trabalho, mas todos nós que estamos nessa instituição do Ministério Público Brasileiro. Meus cumprimentos, meu reconhecimento e a minha amizade ao conselheiro Cacheta. Cumprimento também o Itajaí, que está aqui sendo o nosso mestre de cerimônias, nesse bate-papo. E eu não poderia também deixar de cumprimentar a minha colega, porque se eu estou aqui, eu estou logado graças à Ana Lara, minha colega de Ministério Público aqui do Mato Grosso do Sul e membro auxiliar do CNPG. Esse momento de pandemia, ele deixa até a gente um pouco desconcertado, porque estamos, eu aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e os colegas Brasil afora. E faz a gente refletir, enquanto procurador-geral, enquanto integrante do Ministério Público. É um momento singular, é um momento que nenhum de nós vivenciamos anteriormente. E o colegiado, que eu tive a honra de presidir até hoje pela manhã, e que hoje é presidido pelo meu amigo e procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, se debruçou sobre esse tema, sobre a questão da pandemia. Porque ela tem reflexos em diversas áreas da nossa atuação, desde a atividade FIM, como na nossa atividade de gestor de Ministério Público, gestor da máquina administrativa. Em relação à atividade FIM, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, desde o início, definiu pela necessidade, respeitada a independência funcional dos seus membros, respeitada as peculiaridades de cada unidade da federação, de cada ramo do Ministério Público, pela necessidade da unidade e centralidade da atuação. É importante que o Ministério Público tenha, pelo menos, balizas comuns que possam regrar a atuação de cada membro da nossa instituição. E isso foi feito. Nós discutimos entre nós cada ramo do Ministério Público instituiu, seja uma força-tarefa, um gabinete de crise, um gabinete de gestão, para que pudesse. E aí, tenho que reconhecer aqui o trabalho do Conselho Nacional, do Ministério Público, seja pelo seu presidente, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, seja pela conselheira Sandra Krieger, que nos auxiliam fundamentalmente nessa centralidade de atuação. O Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais, desenvolveu ideias que foram semeadas em cada unidade, em cada ramo, para que pudéssemos atuar com algumas balizas fundamentais. A par disso, cada ramo trabalhou a diminuição do peso da máquina administrativa, porque a pandemia do coronavírus também está trazendo reflexos econômicos, que significa, especialmente para os Ministérios Públicos dos Estados, como é o caso aqui de Mato Grosso do Sul, um Estado pequeno, uma diminuição da receita, da arrecadação do Estado, que se reflete nos repasses que são feitos aos poderes e instituições. Então, também desenvolvemos ideias e cada um, cada procurador geral, cada procuradora geral desenvolveu atos para diminuir o custo da máquina, para diminuir despesas, entendendo que o Ministério Público brasileiro também tem que ser solidário ao nosso povo, ao cidadão, nesse momento de grave crise. Então, as principais ideias que nós trabalhamos no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais foram a unidade, a centralidade e, principalmente, uma análise de diminuição de despesas da máquina administrativa. Eu agradeço o meu caro amigo Paulo Passos. De fato, são muitos desafios que nos traz isso e se toca num ponto absolutamente importante, que é essa necessidade de atuação absolutamente articulada junto com todos os amos e unidades do Ministério Público brasileiro com o Conselho Nacional do Ministério Público. E o desafio de continuar funcionando porque as demandas elas seguem também tendo curso, principalmente aquelas vinculadas à área de saúde, de consumidor, enfim, mas todas as nossas atuações têm sido acessadas e demandadas nos mais diversos rincões do país. Itajair, eu não sei se o doutor Dalazen está conosco? Está sim. Boa tarde, meu amigo. Meu caro amigo doutor Dalazen, agradeço a sua participação, cumprimento a sua chegada e peço desculpas a você pelos problemas de ordem técnica que tivemos. Iniciamos aqui com uma primeira pergunta, seguindo o roteiro do nosso agora procurador presidente do CNPG de sempre e agora falando com o nosso presidente do CNPG atual, também a quem eu quero cumprimentar e reiterar meus votos de muito êxito na sua condução, que eu tenho certeza terá nesse mandato que se inicia hoje. E seguindo na pergunta e cumprimentando também a todos que estão conosco na sala do FNG Café, o doutor Paulo nos dizia a respeito das principais medidas que foram adotadas pelo colegiado CNPG em relação à pandemia e você da LASEM participou de tudo isso como procurador-geral de justiça do estado do Rio Grande do Sul e agora acompanhará e dará prosseguimento como presidente do CNPG. que uma das circunstâncias que foram muito intensificadas é o regime de teletrabalho em razão das restrições evidentes que temos por conta da pandemia. Em relação a isso, eu queria que se você pudesse expor em relação aos desafios nessa questão do teletrabalho com essa necessidade de manutenção da atividade do Ministério Público Brasileiro. Bom, meu caro Sebastião Cacheta, minha satisfação, obrigado pelo convite a você, a doutora Nalara, uma amiga de longa data, doutor Paulo, mais uma vez nos vendo hoje virtualmente, é uma satisfação ao meu caro amigo e também um cumprimento a todos aqueles que nos assistem virtualmente. Me parece que o doutor Paulo já colocou bem, digamos assim, todos aqueles desafios que se colocaram de uma vez só nos caminhos do administrador, do gestor do Ministério Público. Nós tivemos grandes dificuldades em nível administrativo, porque praticamente de uma hora para outra, eu digo de uma hora para outra porque em março, quando começou o movimento da pandemia, após a declaração da pandemia, todos caminharam mais ou menos no sentido de estabelecer algumas restrições, preservar grupos de riscos, pessoas sintomáticas, isso quando ainda se vinha a contaminação daqueles que retornavam de países onde havia contaminação, você começou a colocar, digamos assim, em casa aqueles que vinham ou retornavam, servidores e membros que retornavam desses países, mas isso não durou mais do que uma semana ou dez dias e todos nos vimos praticamente obrigados na mesma semana ali, entre o dia 15 e o dia 22, 23, a determinar o fechamento das promotorias de justiça a determinar o fechamento para o atendimento físico das sedes do Ministério Público, seja na atividade meio, seja na atividade fim, e isso de uma maneira tudo muito rápida e com a necessidade de manter o Ministério Público funcionando, não só para atender, digamos assim, a demanda judicial, até porque os prazos judiciais aí, hoje, na quase totalidade, foram suspensos, os prazos administrativos também foram suspensos, mas nós tivemos aí uma série de procedimentos urgentes, uma série de atendimentos às demandas da população, nós tivemos que nos engajar, digamos assim, em todos os municípios, veja, uso o exemplo do Rio Grande do Sul, nós temos aqui 164 comarcas, temos 149 prédios próprios, 497 municípios, em todos esses municípios, houve a necessidade da atuação do Ministério Público em todas essas comarcas, então se precisava de um lado compatibilizar a questão da proteção ao nosso membro, ao nosso servidor da contaminação e ao mesmo tempo o Ministério Público precisava mais do que nunca se fazer presente para atender todas essas demandas de forma urgente, e de uma hora para outra isso traz dificuldades, não é só você chegar em casa, muitos servidores não tem o acesso ou tem o acesso deficitário à internet em casa, não tem o equipamento adequado, porque a gente vinha, por exemplo, aqui, num projeto de teletrabalho, mas isso vinha de forma escalonada, nós tínhamos já 60 promotorias que aplicavam o teletrabalho, em alguns dias da semana, tinha uma organização para isso, e de uma hora para outra se precisou que todos passassem a trabalhar em casa e o atendimento presencial somente para os emergenciais, isso foi uma grande dificuldade, mas se conseguiu com muito esforço praticamente se equilibrar essa situação, nós tivemos que partir depois uma outra dificuldade para aqueles atendimentos presenciais, para as dirigências que precisavam ser feitas na rua, conseguir os equipamentos de proteção aos nossos servidores, aos próprios membros do Ministério Público, no momento em que todo mundo buscava equipamentos de proteção, então era difícil até de conseguir num número suficiente, mas me parece que aos poucos essas dificuldades foram sendo vencidas. A compreensão, isso é importante dizer, a compreensão por parte dos membros e dos servidores de que eles precisavam fazer parte da solução, muitas vezes até improvisando para poder trabalhar e atender a população foi muito grande e nós tivemos essa compreensão e isso facilitou bastante. No mais, é agora nós acompanharmos esses desdobramentos, praticamente até por força de resolução do Conselho Nacional até dia 30, todo mundo está atendendo em regime diferenciado, somente presencial nos casos de emergência, mas nós temos que nos preparar para que todos torcemos para isso, tomara que seja em maio, que os números permitam isso em maio, mas mais cedo ou mais tarde já preparando para um retorno gradual, eu não sei e ninguém tem a certeza e a convicção de como isso vai evoluir, nós temos cenários mais otimistas, outros mais pessimistas, torcemos pelos mais otimistas, mas nós temos que estar preparados para seja qual for o cenário, estender mais esse período de fechamento ou até mesmo abrir, veja você assim, hoje o Rio Grande do Sul que estava por um decreto do governador com praticamente todo o comércio fechado há cerca já de mais de 20 dias, autorizou a abertura gradual do comércio, a indústria está funcionando com restrições, o comércio está funcionando com restrições, a construção civil está retomando com restrições, a princípio até agora a situação aqui no estado, eu sei que o país é muito grande, há estados diferentes, mas a situação até agora no estado está mais ou menos sob controle, tomara que a gente não sabe amanhã, começa o inverno, é bastante difícil, mas se isso se mantiver, nós vamos chegar no dia 30 com a necessidade de equilibrar e o Conselho Nacional também tem uma importante missão nisso, porque nós podemos no dia 30 ter realidades diferentes em todo o Brasil, nós podemos ter estados em que a situação está bastante grave e a necessidade de se manter o fechamento das nossas unidades e em outro em que talvez assim tudo esteja embora com restrições, com cuidados e com protocolos funcionando, o Ministério Público também não pode ele ficar totalmente fechado, poderia talvez voltar com essas restrições, com esses cuidados, adaptando a realidade do local, então eu acho que esse tema é um tema importante para que a gente possa debater e que entra no nosso radar administrativo ao lado de todas as outras dificuldades que a gente tem, como o Paulo ressaltou, tem sido principalmente para a administração do Ministério Público tempos assim de muita dificuldade, porque a demanda online, ela está ali naquele momento, você acorda de manhã com o seu celular, com as mensagens com 10, 12 demandas já prontas ali para você responder, demandas internas, problemas de ordem orçamentário que vão se agravar nos próximos meses, a arrecadação dos estados está despencando, nós temos um problema aí com a recomposição ou não por parte da União, essa briga política que estão acompanhando, mas a verdade é que estão despencando as arrecadações, vai ter um reflexo duríssimo no âmbito do Ministério Público e de todas as instituições, nós vamos ter que tomar decisões austeras, decisões duras, e isso é complicado, nós temos o aproveitamento desse momento aí para ressuscitarem projetos que nos enfraquecem muito, só nas últimas duas semanas nós tivemos aí duas propostas emenda em PECs e dois projetos de lei que nos dificultariam muito a nossa atuação, mas sem falar nos problemas que o Paulo já ressaltou no sentido de manter aí a centralidade e a unidade na atividade fim, para poder passar um recado de atuação bem clara à sociedade. Está tendo que ter um envolvimento muito grande, o Paulo sabe, nós conversamos no grupo, todos os procuradores gerais têm feito parte dos comitês de crise nos estados, conversados com o governador, a Assembleia, com as secretarias da saúde, com o judiciário, a gente está envolvido muito nisso, mas se tem alguma coisa boa, meu caro cacheta, que me parece que pode ficar disso, é que se havia alguma resistência ao teletrabalho, se havia alguma resistência a reuniões virtuais, isso agora vai terminar, e mais, isso vai virar uma necessidade, muitas vezes a gente sai daqui do Rio Grande do Sul e vai à Brasília para conversar com o conselheiro, né, cacheta sobre uma situação e é da nossa prática, vai ao Congresso para conversar com o deputado, vai para conversar no STJ com o ministro, a partir de agora a gente vê que talvez seja muito mais barato, muito mais rápido, marcar o horário, começa no horário, fala objetivamente, estritamente o necessário por aqui e isso fica de alguma forma também muito mais prático, eu acho que se vai ficar alguma coisa de bom, é um incremento nessa cultura do teletrabalho, um incremento no uso desses recursos tecnológicos, o que vai nos trazer talvez a economia necessária para o rearranjo dos nossos recursos e das nossas funções. É isso, meu caso da Lazen, trouxe aí uma série de reflexões que são muito próprias desse novo momento, né, acho que o mundo como a gente conhecia será totalmente transformado a partir dessa pandemia e me me chama muito a sua atenção esse senso de responsabilidade, o engajamento de todos os servidores, de todos os membros, né, nós estamos aqui no FNG Café e que congrega servidores, membros da alta administração dos ministérios do Ministério do Público, mas também nos acompanha, membros e servidores de tantos, tantas outras atribuições e o que percebemos é que todos eles realmente têm assumido a sua responsabilidade, merecem aqui todas as nossas homenagens e cumprimentos que também me associam como você também fez na sua fala e queria chamar o Paulo Passos é para poder dizer um pouco também que Dallazen já colocou esse ponto como um ponto que vai desafiar e tem desafiado já e já vinha desafiando antes da pandemia mas que agora será certamente um desafio maior que é como é que vamos lidar com as questões orçamentárias e contratuais no âmbito do Ministério Público do Paulo. Bom, esse é um grande problema e agora aproveito para cumprimentar novamente o doutor Dallazen meu amigo que assumiu a missão de liderar a todos nós procuradores gerais a partir da manhã de hoje. Abraço. É um problema como disse aqui na primeira intervenção e o Dallazen colocou é um problema grave que nós teremos todos como gestores a questão orçamentária. Essa é uma realidade que vai se impor. Então, em Mato Grosso do Sul nós temos uma queda de quase 40% da arrecadação nesse último mês em razão dessas medidas que foram necessárias para a preservação da saúde da população. Evidentemente que isso tem reflexos para todos nós que dependemos de duodécimos, ou seja, que dependemos de repasses de verbas pelo poder executivo. No âmbito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais todos nós procuradoras e procuradores gerais discutimos acerca desse assunto e vários para não dizer todos diante desse país de dimensão continental que é o Brasil adotaram e estamos adotando medidas atos para redução de despesas. Aqui no Mato Grosso do Sul por exemplo eu determinei um corte de 20% de toda a execução orçamentária se cortando contratos se cortando licitações determinando que não houvesse aumento da remuneração dos servidores membros cortes em todas as áreas que existiam previsão de execução orçamentária. Por quê? Porque nós sabemos que a crise econômica virá em decorrência ou já está vindo em decorrência da crise de saúde da pandemia do Covid-19 decorrente do novo coronavírus. E isso exige de todos nós que somos gestores não apenas nós do Ministério Público mas o gestor do Executivo o gestor do Legislativo do Poder Judiciário do Tribunal de Contas criatividade inovações nós precisamos evidentemente diminuir o peso da máquina nas nossas despesas e é importante ser feito isso com uma análise com os olhos voltados não apenas para a situação atual como bem colocou o Dallazen na intervenção dele mas para a situação futura porque nós não sabemos ainda como serão os próximos meses como serão os próximos meses na questão da saúde pública e como serão os próximos meses na questão econômica há uma mudança da sociedade há uma mudança de configuração da sociedade nós não seremos mais os mesmos após a crise dessa pandemia e isso vai exigir como já está exigindo a adoção por todos nós gestores de medidas que ao primeiro momento podem até parecer antipáticas para membros servidores medidas que têm que ser duras por quê? porque há de se preservar a instituição do Ministério Público o gestor tem que ter junto com a sua equipe essa coragem de identificar onde tem que haver cortes ou ainda onde nem há espaço para que haja corte mas que a crise econômica impõe que eles existam para que a gente possa fazer como eu disse aqui no início várias procuradoras e procuradores gerais já adotaram isso em seus estados e já transformaram isso em atos que já foram publicados e que estão sendo cumpridos portanto especificamente em relação à execução orçamentária e aos contratos em andamento é necessário sim que cada um que cada gestor faça um pente fino identifique onde há gordura a ser cortada e faça isso com planejamento com estratégia com coragem mas principalmente pensando na sociedade brasileira que sofre todos os efeitos dessa pandemia econômicos e de saúde e que ao fim é a destinatária da atuação do Ministério então ótimo meu amigo Paulo é isso vai exigir de nós todos muita criatividade coragem planejamento é a palavra também de ordem para a gente superar isso é e nos exige também é ter um olhar bastante é bastante rigoroso para as áreas de atuação estratégica e nesse contexto da Lazen eu queria que você pudesse comentar como tem sido e como deve ser a comunicação do MP brasileiro com a sociedade em meio a pandemia qual os impactos você acha que teremos nesta crise na imagem da instituição Ministério Público Bom meu caro cacheta eu eu tenho acompanhado evidentemente não só aqui no Rio Grande do Sul mas no âmbito nacional todas as notícias e hoje a pandemia e e os assuntos reflexos a ela são a pauta diária o que eu tenho notado é que o Ministério Público tem estado assim muito protagonista e no bom sentido o grande receio e conversando com muitos colegas procuradores gerais o grande receio era que talvez em algum determinado momento por alguma circunstância ou outra nós passássemos a assumir um protagonismo no sentido de querer impor medidas de querer induzir ou instigar uma ou outra política pública que não fosse aquela determinada pelo gestor da saúde ou pelo gestor que tem a responsabilidade a nossa grande tarefa me parece em toda em todo esse cenário é dentro da nossa nosso papel de órgão de fiscalização de órgão de controle né apoiarmos a implantação daquela política pública que não é estabelecida por nós mas que é estabelecida pela pelas organizações de saúde pelo gestor competente buscar que ela tenha aí um equilíbrio buscar que ela tenha aí uma efetividade porque essa é a nossa função no momento que nós passamos a nos intrometer dentro da política para dizer como ela vai ser ou não primeiro que nós não temos todo o know-how técnico ou todo o conhecimento para isso e segundo que se der errado a gente traz para nós uma responsabilidade que não é nossa então essa era a grande tarefa que se tinha e me parece que salvo uma exceção ou outra que às vezes a gente vê numa notícia todas as atuações do Ministério Público tem sido pautadas no sentido de apoiar de através de recomendações evitando tanto quanto possível a judicialização eu tenho acompanhado e são raras são raras as notícias referentes a ações judiciais o que a gente tem visto é o Ministério Público recomendando é o Ministério Público participando de reuniões é o Ministério Público atuando em conjunto eu digo volto aqui o exemplo trago o meu exemplo que do Rio Grande do Sul nós praticamente aqui 497 municípios eu ajuizei aqui duas adins contra decretos municipais mais e mais uma ação civil pública ou seja três ações e já expedimos centenas de recomendações a conversa com as federações dos prefeitos aquela ideia que vem muito do nosso planejamento estratégico nacional cacheta de um Ministério Público com atuação preventiva com um olhar no coletivo e com a cooperação para ser resolutivo me parece que ela está sendo muito colocada em prática agora durante a pandemia e isso tem trazido bons resultados é o que eu tenho visto na imprensa e a imprensa tem procurado muito o Ministério Público como fonte disso dessa manifestação eu vejo nas redes sociais que eu acompanho dos Ministérios Públicos de todos os estados e da União a divulgação das recomendações eu vejo a divulgação meu caro Paulo em todos os estados da utilização de recursos dos fundos de reaparelhamento dos fundos de recuperação de bens lesados a destinação de valores de taques no sentido de auxiliar no incremento do combate à pandemia eu tenho visto movimentos voluntários que até outrora eram impensáveis em vários locais de inclusive vou citar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul o movimento nosso Ministério Público Poder Judiciário Assembleia Legislativa Defensoria Pública nós abrimos mão num total de 150 milhões de reais de orçamento para poder auxiliar no enfrentamento e isso é um valor considerável decorrente de um contingenciamento duro como disse o Paulo que foi feito mas é um gesto de solidariedade é um gesto de compreensão que o Ministério Público tem que ter nessa crise e isso produz eu acho um impacto um efeito na sociedade muito importante a atuação do Ministério Público na atividade fim somada a uma solidariedade a uma entrega efetiva produz grandes resultados você veja eu não tenho todos os dados nacionais mas em um mês de 16 de março a 16 de abril nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul 1.530 citações de atuações do Ministério Público que foram diagnosticadas pela nossa imprensa só numa entrevista a respeito de um dos temas aqui nós atingimos no veículo de comunicação mais de 4 milhões de cidadãos gaúchos a população do Rio Grande do Sul é em torno hoje de 11 milhões 12 milhões então quer dizer um terço da população fala do Ministério Público vê o Ministério Público nas redes sociais procura o Ministério Público para sua orientação prefeitos aqui dizendo olha eu só abro o comércio eu só mudo o decreto se eu conversar com o promotor chamando o promotor para dentro do seu gabinete ou indo na promotoria para buscar um aconselhamento para buscar uma orientação então me parece que a gente está no caminho certo se nós mantivermos essa linha de um lado de austeridade transformando essa austeridade em solidariedade nesse momento de enfrentamento está todo mundo muito está todo mundo muito tenso por quê? porque muita gente está perdendo emprego muito comerciante não tem como pagar suas contas nós temos aí vários estados com policiais com médicos com salários parcelados e essa solidariedade do Ministério Público é importante nesse momento para todas essas pessoas como um gesto e por outro lado a gente noticiando que nós estamos fazendo de bom na atuação na atividade fim eu não tenho dúvida que nós podemos sair dessa crise com a nossa legitimidade ainda mais reforçada perante perante a sociedade e a nossa comunicação social eu tenho acompanhado eu acho que está tendo também todo 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 uma uma reinvenção a grande vantagem e eu acho que a gente nós temos acompanhado o Paulo sabe praticamente todos os ministérios públicos alguns um pouco mais outros um pouco menos dos estados da União são maiores e já tem uma estrutura de comunicação social mais ou menos bem estruturada e bem adequada e a gente está conseguindo eu acho utilizar isso em todos os estados para mostrar esses gestos de trabalho de solidariedade e principalmente de parceria do setor público e privado para enfrentamento da crise o Cadarazém eu acredito que o exemplo citado por você do Rio Grande do Sul ele pelo que tenho visto aqui das notícias que nos chegam ao Conselho Nacional do Ministério Público é replicado no país inteiro e essa responsabilidade de atuação técnica técnica no sentido inclusive de preservar o conhecimento técnico de buscar a referência que você faz ao nosso planejamento estratégico nacional acho que é muito feliz porque exatamente esse é essa é a diretriz que se colhe dele que é sempre uma atuação que se vai fazer de maneira articulada até porque os problemas que se apresentam no Ministério Público eles não são compartimentados eles exigem uma atuação sempre articulada no âmbito interno e externo da instituição com planejamento com responsabilidade buscando a conversação o Ministério Público cada vez se abrindo mais para a sociedade e isso tudo com vista trazer o melhor resultado para a população que afinal é o mais importante e nesse momento que você coloca que muito mais do que as nossas atribuições normais ainda de cada um de nós se exige um pouco mais de empatia e solidariedade eu acho que estamos indo bem nesse sentido e prossigo aqui passando a bola para o nosso amigo Paulo Passos que vai um pouco nessa linha de entender do Paulo quais são as áreas finalísticas mais impactadas por esse momento de crise e quais as dificuldades e eles que tivemos no concernente a atividade em força-tarefa e essa atuação mais transversal que cada vez mais é necessária está sem som do Paulo agora ouvindo ouvindo por favor praticamente todas as áreas de atividade do Ministério Público foram impactadas por essa crise do coronavírus da área da saúde área da cidadania área dos direitos humanos a área criminal a questão dos presídios a questão do patrimônio público toda do consumidor todas as áreas foram impactadas e qual foi a grande dificuldade inicial do Ministério Público nós e aí é importante a função de planejamento a ideia de planejamento por quê? porque nós tivemos que planejar a integração mais a miúde de diversas áreas do Ministério Público o membro do Ministério Público tem muito forte como princípio a independência funcional e com uma maior dificuldade de desenvolvimento de uma ideia de unidade institucional no momento como esse em que há uma crise global que impacta todos os setores da sociedade é importante a atuação centralizada do Ministério Público então a maior dificuldade inicial foi a composição seja de um gabinete de crise no âmbito da instituição seja de uma força tarefa no âmbito da instituição em que os colegas pudessem abrir mão da parcela de independência funcional para ter uma ideia de atuação com unidade porque não é possível por exemplo no âmbito de um estado como Mato Grosso do Sul o promotor de justiça da comarca A entender que deve haver um isolamento social e o promotor da comarca B contígua entender que o isolamento tem que ser vertical uns entenderem que pode haver uma manifestação outros entenderem que não pode haver uns querendo que o gestor municipal adquira bens e insumos para determinada área outros querendo para outra então o mais importante o mais difícil inicialmente dentro dessa situação de pandemia foi a criação de grupos de trabalho de forças tarefas de gabinete de gestão onde pudéssemos centralizar o entendimento que fosse um espaço de discussão interno do Ministério Público para que dali saíssem ouvindo os membros da instituição aqueles que estão na ponta os órgãos de execução para que nós pudéssemos ouvindo todos sairmos com diretrizes para pautar a atuação com unidade do Ministério Público e aqui em Mato Grosso do Sul e como no Brasil todo nós conseguimos que isso fosse feito que nós pudéssemos ter uma interlocução com os municípios com o estado de Mato Grosso do Sul para que a atuação do Ministério Público seja unitária e que haja sim uma transversalidade porque existem na nossa atuação especialmente numa situação como essa vários campos do conhecimento que não são campos do conhecimento específico da área do direito mas da área da saúde pública da área da sociologia da filosofia e nós tivemos que trabalhar o Ministério Público com vários setores da sociedade para que pudéssemos dar respostas adequadas à população que confia na instituição o Dalazen foi muito feliz em lembrar as iniciativas do Ministério Público brasileiro em que pautados no princípio constitucional da solidariedade nós participamos ativamente enquanto instituição não apenas com o nosso trabalho mas com aportes financeiros com doação de bens para a sociedade brasileira que é muito importante o Ministério Público do Trabalho por exemplo fez uma atuação exemplar reconhecida por todos nós do Ministério Público brasileiro e isso é importante nesse momento de crise é importante que a atividade fim da instituição seja pautada por esse princípio da unidade mas principalmente por essa ideia constitucional de solidariedade o Ministério Público independente da atividade finalística dele da área da saúde da área do consumidor da área do meio ambiente enfim nos diversos campos em que nós atuamos nós temos sempre e devemos ter sempre essa ideia de solidariedade ao povo brasileiro que confia na nossa instituição e que espera essa atuação acima de tudo solidária e eficiente para que possamos atender os reclamos da sociedade meu caro amigo Paulo agradeço a sua intervenção reforça o que já vinha sendo ressaltado pelo Dalazen desta necessidade da compreensão da nova atuação do Ministério Público brasileiro aqui de novo invoco o nosso planejamento estratégico nacional nós não somos ilhas a instituição não pode cada um atirar ou apontar para um determinado lugar temos instrumentos de construção coletiva e democrática estamos assistindo estão sendo implementadas em todos os ramos de unidades do Ministério Público brasileiro de modo a otimizar o melhor resultado Dalazen dizia pouco e também foi reforçado por Paulo que não se pode ter uma medida tomada em um determinado ponto no município e outro membro tomar uma distinta e a pandemia acho que demonstra isso de maneira cabal porque temos aqui agora esta noção em âmbito mundial então são todas as nações que precisam e deveriam se unir mais para vencer o problema que é o Covid-19 não basta que um só país dele se livre porque no primeiro avião que chegar ele volta então é o desafio de seguirmos nessa solidariedade que como bem lembra Paulo tem fundamento constitucional e passo agora a bola para o doutor Dalazen e não poderia deixar de fazê-lo sem uma referência de novo a assunção hoje da presidência do CNPG e é nesse contexto que dirijo a pergunta considerando esse início de mandato em meio ao cenário da pandemia qual a mensagem do colegiado e da diretoria que os meus cumprimentos ao doutor Dalazen ao doutor Paulo reconhecimento pelo trabalho é extensiva as respectivas diretorias e qual é então essa mensagem do colegiado aos membros e servidores do Ministério do Público Brasileiro nesse momento o que se pode esperar em futuro próximo quanto as mudanças mais impactantes na forma de atuação da instituição a palavra meu caro Caxé eu vou me permitir dizer aqui o que eu disse hoje pela manhã quando na solenidade de posse falava a respeito da questão da pandemia a pandemia nos pega num episódio único espero que seja o único dessa envergadura pelo menos pelo lado negativo né seja o único da nossa geração eu dizia que talvez episódio semelhante nós tivemos na geração dos nossos bisavós há uns 100 anos atrás na gripe espanhola né que até por várias circunstâncias foi mais letal embora essa seja um pouco mais complicada justamente em virtude a tecnologia que ajuda na ciência por outro lado às vezes complica pela disseminação não só do vírus mas também das fake news e dos vírus e do ódio dominado pelas 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 redes sociais que muitas vezes aí ao invés de ajudar acabam acrescentando uma camada a mais na crise pela radicalização dos discursos num lado e no outro e tirando a racionalidade é por isso que o ministério público nesse cenário ele precisa e talvez essa seja a primeira mensagem e tenho certeza que falando aqui qualquer um dos procuradores gerais daquele colegiado falaria o mesmo o ministério público nesse cenário precisa ser um ponto de equilíbrio precisa ser um ponto de ponderação e nunca assumir de forma de forma digamos assim superficial ou leviana um dos lados ou um dos discursos sem ter uma racionalidade nós precisamos ser um ponto de equilíbrio porque tudo aquilo que nós conhecemos está sendo testado hoje a gente diz talvez o próprio fundamento do mundo ocidental que hoje independente da ideologia digamos assim é o livre comércio a abertura de fronteiras a globalização onde a gente diz não tem mais fronteiras tudo isso está sendo revisto se tem que proibir vinda de alguém de outro país se tem que fechar fronteiras se o trânsito de mercadorias tudo isso está sendo revisto a depressão econômica vai produzir grandes reflexos na situação econômica e isso vai testar todas as digamos assim as instituições todos os poderes e todas as organizações sociais o próprio comportamento social está sendo mudado está sendo impactado e não vai ser o mesmo depois da pandemia então me parece que o ministério público que vinha num caminho correto qual é o caminho o caminho do planejamento todo o ministério público brasileiro tem um planejamento estratégico os estados tem o nacional tem o CNMP está nessa caminhada nós estávamos nos integrando avançando o ministério público tem todo ele um perfil de um a gente vê assim de uma cultura de gestão que já está se consolidando e que já é consolidada quantas vezes no CNPG meu caro Paulo nós discutimos a respeito da melhor ferramenta tecnológica do compartilhamento de boas práticas da unificação que é algo que a gente precisa fazer de um grande guarda-chuva para um compartilhamento digamos assim mais amplo de dados de informações que é o que vai nos dar um caráter nacional de atuação o que me parece é que nesse momento nós temos que aproveitar aquilo que podemos extrair de bom das dificuldades e acelerar a marcha dessas mudanças seja no sentido das restrições e dos cortes de gordura como disse o Paulo que se não fosse pela pandemia logo ali na frente ia acontecer né então a gente tem que aproveitar isso para fazer de uma vez para sairmos dessa crise mais enxutos mas mantendo aqueles valores que nos que nos que sempre nos fizeram grandes nesses 30 anos pós-constituição e mesmo antes que é a atenção ao público a atenção às demandas da sociedade a atenção aos valores digamos assim humanitários que sempre o Ministério Público protegeu e dizer que nós temos que extrair lições talvez a pandemia seja um case meu caro cacheta para muitos para muitos anos reafirmando é aquilo que eu disse a linha que nós víamos nós víamos falando que nós tínhamos que ser proativos nós tínhamos víamos falando que tivemos ter políticas institucionais e essas políticas institucionais estão para além da independência funcional a independência funcional do colega é ele dentro de um processo dizer se ele vai pedir a condenação ou não se ele vai ajuizar uma ação ou não isso é outra história agora a política institucional precisa ter um caráter de unidade e muitas vezes nós precisamos trabalhar isso para dentro da instituição eu cito um exemplo junto com o corregedor geral aqui do Rio Grande do Sul nós unificamos a atribuição para que houvesse um expediente de acompanhamento da política pública em cada município e entregamos a atribuição para um único promotor em cada município que passou a concentrar atribuições por exemplo de urbanismo e de saúde justamente para que para que não houvesse dois expedientes ou três numa capital talvez meia dúzia de expedientes sobre o mesmo tema então você trabalha o problema de uma forma complexa como ele é não significa que os promotores não possam auxiliar não possam mas quem está tratando daquilo ali é um só ministério público para que não haja muitas vezes dentro do mesmo município uma contradição na forma como vai buscar atuação então eu acho que nós podemos extrair daí um grande case um grande case e muitos ensinamentos que mostram que o caminho que nós estávamos seguindo ele estava correto mas nós temos que acelerar um pouco mais essas mudanças para que quando essa situação acabe a gente tenha superado ela e possa sair mais enxuto socialmente tão relevante quanto ou mais relevante e e dar um novo norte e esse novo norte é planejamento a tecnologia e uma e uma atuação que busque resultados entregas à sociedade eu acho que a gente tem todas as condições de sair bem mais forte desse momento e usar esse momento como um case para apertar aquilo que está afrouxo e ajustar eventualmente determinadas circunstâncias porque as pessoas aqui dentro da instituição estão vendo agora o quanto é importante nós temos o Ministério Público unido o Ministério Público atuante e o Ministério Público conectado com a necessidade da sociedade Obrigado Dallazen bem ressalta essa dimensão que a gente já vem constatando há algum tempo de uma ideia bastante forte uma ideia força mesmo de uma ideia motriz da necessidade de uma instituição cada vez mais dialógica cada vez mais voltada para um planejamento cada vez mais aberta ao diálogo com a sociedade cada vez mais compreendendo que os problemas que chegam ao Ministério Público como instituição eles são muito complexos eles exigem articulação tanto dentro quanto fora e eu também compartilho dessa compreensão de que estávamos no caminho certo e a pandemia ela só nos deixa muito claro que precisamos avançar ainda mais e certamente eu tenho isso como um norte que acho que já é possível vislumbrar essa crise vai apontar para aqueles mais céticos que o caminho é esse e cada vez mais evidentemente ninguém está aqui advogando o abandono da independência funcional mas os princípios institucionais do Ministério Público não é só esse eles são três e o princípio da unidade é um princípio que nos faz fortes e relevantes e com mais resultados para a sociedade e devemos persegui-los nós chegamos aqui ao final desse primeiro bloco eu quero muito agradecer ao meus amigos Paulo Passo Fabiano Dallazen pelas suas exposições e vamos dar sequência ao nosso FNG café devolvendo a palavra para o Roberto Tajair que me parece que existem algumas perguntas que foram enviadas pelas pessoas que estão acompanhando essa nossa live Tajair está com você Obrigado doutor Cacheta muito obrigado bem vamos agora a rápidas perguntas das pessoas que nos assistem ok e a primeira pergunta é para o senhor doutor Paulo Passos e vem do João Ricardo do MP do Tocantins ele pergunta assim gostaria de saber a opinião dos convidados do senhor doutor Paulo a respeito da decretação de férias compulsórias para aquelas atividades essenciais que não podem realizar pelo teletrabalho como motorista ou outras por exemplo doutor Paulo sua opinião bom eu agradeço ao colega de Tocantins a pergunta dele a questão de férias compulsórias para serviços essenciais me parece que surge claro a necessidade de não haver uma solução de continuidade no serviço essencial não é possível que ainda que haja que se imponha a necessidade de férias coletivas para diversos setores os serviços essenciais não podem sofrer solução de continuidade isso decorre da própria Constituição Federal então é importante no caso concreto e aí eu não tenho elementos para saber do caso concreto ser feito uma análise primeiro se o serviço é essencial e segundo se aquela concessão de férias coletivas diante da situação atual impede uma prestação adequada daquele serviço à coletividade essa é a ideia que tenho acerca da pergunta que me foi feita e agradeço ao colega de Tocantins ok ok obrigado doutor Paulo a próxima pergunta vem do Vinícius Cesário lá do MP de Pernambuco e é dirigida ao doutor Dalazen ele pergunta assim no caso dos contratos acredito que todos os ramos unidades estejam fazendo contenções quando o contrato é por demanda fica fácil reduzir pois o consumo depende do órgão todavia em contratos de locação quando a negociação é frustrada porque o contratado não aceita a redução existe um posicionamento quanto a possibilidade jurídica de imposição pela administração dessa redução dos valores pagos que toda a Lazen é uma pergunta que nós vamos não tem como fugir daquela situação a gente diz cada caso é um caso a gente estabelece uma redução genérica que nem por exemplo aqui no caso do Rio Grande do Sul há determinados contratos não essenciais sai uma uma ordem de serviço se suspende aquilo que se pode suspender e evidentemente se tenta preservar aquilo que já está em curso contratos de vigilância contratos dos próprios terceirizados que trabalham na limpeza dos prédios há uma dificuldade de você fazer a redução disso contratos de aluguéis de sedes do Ministério Público nós temos aqui também situações de sedes que são alugadas mas de qualquer forma nós estamos utilizando aquele estamos utilizando aquela 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 sede o nosso material está lá depositado evidentemente que nessas circunstâncias me parece que não há aí como 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 se quer pedir alguma redução fosse contrato de locação de veículos que você não está utilizando a circunstância é outra mas aí você tem que tentar pelas regras administrativas de negociação aquilo que você pode negociar e de um limite não havendo acordo fazer a denúncia do contrato né e aí buscar judicialmente a equação Ok muito obrigado doutor Dalazen é só corrigindo a pergunta do Vinícius na verdade ele é do MP da Paraíba eu citei Pernambuco me desculpe bem chegamos ao final do nosso encontro e peço agora doutor Paulo que passe a sua mensagem final para quem nos assiste nesse momento Bom eu queria aqui agradecer ao convite agradecer a duas pessoas em especial ao conselheiro Cacheta e a minha amiga e minha colega de Ministério Público de Mato Grosso do Sul e que está aqui na sala comigo doutor Ana Lara pelo convite que me foi feito foi uma honra e ter participado especialmente hoje que é um dia muito feliz para mim onde houve a transmissão do cargo de presidente do CNPG para meu amigo que participa aqui também doutor Fabiano Dalazen e estamos sempre à disposição acho que é importante e foi fundamental esse evento para que nós tenhamos primeiro uma ideia de planejamento estratégico uma valorização da necessidade do planejamento estratégico na atividade do Ministério Público Brasileiro notadamente em tempo de crise fundamental essa discussão e o segundo momento a necessidade como foi dito aqui pelo Dalazen pelo Cacheta por mim da valorização no princípio da unidade o Ministério Público precisa ter um olhar voltado à necessidade da unidade institucional como bem disse o Dalazen a independência funcional é um valor caro para nós mas é na atividade processual de cada colega do Ministério Público Brasileiro é um espaço onde não há ingerência de ninguém apenas do membro da instituição no entanto a unidade institucional reclama ser revisitada para que a instituição para que o Ministério Público Brasileiro seja uma instituição cada vez mais sólida e cada vez mais segura na sua atuação eu agradeço a oportunidade e aqui do Mato Grosso do Sul me coloco sempre à disposição forte abraço a todos Obrigado doutor Paulo muito obrigado doutor Dalazen eu peço agora que faça as suas considerações para a nossa assistência da mesma forma que o Paulo eu quero agradecer meu caro o conselheiro cacheto a você a minha amiga Ana Lara que está escondida aí então Paulo na na sala aqui bota a câmera nela manda um abraço muito grande isso ali ali bota a máscara ali Ana Lara uma uma querida amiga de longo tempo ainda na época da associação aqui do Ministério Público era presidente da associação do Mato Grosso do Sul cacheta era presidente da associação do Ministério Público do Trabalho tivemos aí grande interação de longa de longa data a gente não vai dizer quantos anos então é uma satisfação muito obrigado pelo convite e principalmente reafirmar que o Ministério Público precisa ficar unido o Ministério Público precisa ser parceiro da sociedade precisa ser parceiro dos poderes e das instituições públicas o Ministério Público precisa se comunicar e o Ministério Público precisa ter planejamento para superar essa crise e para sair dela com certeza ainda maior eu repito já imaginou se nós tivéssemos entrado num cenário como nós estamos entrando de tantos problemas administrativos orçamentários institucionais se nós não estivéssemos mais ou menos avançados num planejamento numa estrutura e sabendo onde nós quiséssemos chegar se nós estamos sobrevivendo e se nós temos uma perspectiva de sair bem disso é devido a esse trabalho nós estávamos preparados temos que acelerar temos que ajustar isso e a gente vai fazer vai aproveitar a crise para fazer mas nós estávamos no caminho certo então não tem por que abandonar não tem por que abandonar esse caminho ao contrário meu amigo Cacheta do seu time do coração em time que está ganhando não dá para se mexer então o Ministério Público Brasileiro ele precisa de alguns ajustes mas o bom é que a gente fala aqui da auto-administração os seus líderes estão conscientes disso e eu acho que isso também chega à base dos nossos colegas e dos nossos servidores que tem sido compreensivos com as mudanças que precisam ser feitos tem ajudado nessas mudanças e principalmente também querem muito que o Ministério Público continue digamos assim no mais alto conceito da nossa sociedade muito obrigado aí pelo carinho contem conosco no Rio Grande do Sul e lá no CNPG Doutor Cacheta suas considerações finais por favor Obrigado Itajaí nesse momento final me resta apenas agradecer registrar que estou muito feliz que esse FMG Capé atingiu plenamente o seu desiderato as manifestações foram como já sabíamos que seriam excepcionais brilhantes e é por isso que doutor Paulo Passos doutor Fabiano Dallazem foram convidados pela sua pela história institucional que tem de longa data doutor Fabiano traz lembranças de outras experiências não precisamos ir a tanto tempo atrás mas o certo é que a contribuição que vocês dois meus caros amigos deram estão dando e certamente continuarão dando ao Ministério Público Brasileiro e não só ao Ministério Público Brasileiro no exercício das elevadas funções que tem delas se desincumbido trazem um retorno social um retorno institucional muito importante então é por essa razão que foram convidados e eu quero por isso mesmo reiterar os agradecimentos dizer ao doutor Paulo Passo mais uma vez que ele está eu sei mais leve aquela pessoa que sai com o dever cumprido e muito bem cumprido pleno êxito nesse nesse tempo de presidente do CNPG e também de procurador-geral de justiça que nos próximos dias passará também nosso amigo Alexandre Magno a condução do Ministério Público aí do Mato Grosso do Sul e também ao meu amigo de longa data Fabiano Dallazen não só pelo trabalho como procurador-geral de justiça que já dá a nota de como será a sua presidência no CNPG tenho certeza coroada de pleno êxito eu também quero antes de encerrar antes de devolver a palavra agradecer aos meus amigos membros auxiliares da comissão de planejamento estratégico o Carlos Eduardo Almeida Martins e a minha querida amiga também Ana Lara que está junto com o Paulo e aos servidores da CPE João Rogério Juscelia e Itajaí como também que nos acompanham do gabinete a Patrícia e a Pérola e para finalizar agradecer a todos os integrantes do FNG que nos acompanham à distância do do RAS os representantes da administração superior e e a todas as servidoras e servidores bem como as promotoras e promotores procuradores e procuradoras que também nos acompanham nessa tarde de sexta-feira nesse FNG Café muito obrigado e bom final de semana a todos ok ok muito obrigado doutor Cacheta por conduzir o nosso diálogo dessa tarde muito obrigado a você por participar conosco desse segundo episódio do FNG Café esperamos vê-los no próximo programa acompanhe pela notícia no site do CNP lembre de responder o questionário aqui ao lado junto com as perguntas que vocês encaminharam é importante para nós a sua avaliação e tenhamos todos um bom fim de tarde e um excelente fim de semana e um e um e um e um e um e um Obrigado.